Cerca de 180 mil muçulmanos se reuniram na Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, nesta sexta-feira, a primeira no mês sagrado islâmico do Ramadã. Segundo a organização responsável pelo local, o número é 50% maior do que o do ano passado, quando cerca de 120 mil pessoas compareceram às primeiras orações. O local na Jerusalém Oriental, controlada por Israel, é o terceiro mais sagrado do Islã e provou ser um ponto crítico no conflito entre israelenses e palestinos. O complexo, que inclui a Al-Aqsa, é conhecido pelos judeus como Monte do Templo, o local mais sagrado do judaísmo. As restrições israelenses aos palestinos da Cisjordânia ocupada são amenizadas durante o mês do Ramadã, que começou na segunda-feira. Homens com mais de 40 anos e menores de 12 anos poderão entrar na cidade às sextas-feiras durante o mês sagrado e não há restrições para as mulheres. Israel considera a totalidade de Jerusalém como sua capital, enquanto os palestinos desejam a parte oriental como a capital do seu futuro estado.